3, 2, 1 Assim como a noite aguarda o sol Como a brisa sonha um dia soprar Como a terra seca espera chuva Como o rio anseia pelo marrar Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Graças levantados livres do mal Igualdade e justiça haverá Jamais terá morte ou guerra Novo céu e uma nova terra Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará O dia da vitória em que virá meu salvador Sim, Jesus Cristo, o Senhor Sim, Jesus Cristo, o Senhor Virá nas nuvens para me levar Se tornar a verdade tudo o que sempre sonhei Tristezas eu não mais terei Tristezas eu não mais terei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Amém 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 Obrigado.